Olá, galerinha do 7º ano! Vamos começar a nossa aula de matemática. Ó, vou fazer as correções das atividades que foi pra vocês aula passada e hoje eu vou começar o conteúdo de juros, certo? E o exercício que vai ficar pra vocês hoje, ó, páginas 124, 127, 129, 130 e 131. Tudo a respeito do nosso conteúdo de juros, tá bom? Vamos lá começar. Correção da página 115, ó, a quanto por cento de 5 corresponde ao número 5? Tinha como assim? Ó, é como se fosse assim, ó, 5 sobre 5, 5 dividido por 5, 1, 1 vezes 100, 100 por cento, tá bom? 100 por cento. Olha a 2, a quanto por cento de 10 corresponde ao número 2? Então você vai fazer, ó, 2 sobre 10, divide 2 dividido por 10, 0,2. Pra mim, transformar isso aí em porcentagem, multiplico por 100. Aí eu faço, ó, 0,2 vezes 100, 20 por cento, certo? Então isso significa que o 2 representa 20 por cento, tá bom? Terceira, a quanto por cento de 12 corresponde ao número 6? Mesmo jeito, 6 dividido por 12, 0,5. 0,5 vezes 100, 50 por cento, tá bom? Segue esse raciocínio aí. Quarta questão, a quanto por cento de 4 corresponde ao número 3? 3 dividido por 4, 0,75, vezes 100, 75 por cento, tá bom? Isso aí é a nossa porcentagem. Agora a próxima aqui, ó. Complete a tabela com as informações correspondentes. Vamos lá. Meio de transporte, rodoviário. Porcentagem, 75 por cento. Fração, 75 sobre 100. Decimal, 75 dividido por 100, 0,75. Marítimo, 9,2 por cento. Em fração, 9,2 por cento. Em decimal, 9,2 dividido por 100, a vírgula volta duas casinhas, porque o 100 possui dois zeros. Ó, uma, duas. Olha a nossa vírgula, 0,92, tá certo? Agora o outro, porcentagem, 5,8 por cento. Em fração, 5,8 sobre 100. Em decimal, dividindo, ó, nossa vírgula volta duas casinhas, 0,058, certo? Ferroviário, 5,4 por cento. Em fração, 5,4 sobre 100. Em decimal, 0,054, tá certo? Agora aqui, 3 por cento, fração, decimal, dividiu, certo? Fica em forma de decimal. Sempre você pega o número e divide por 100, você chega em um númerozinho decimal, tá certo? Bem, analisando os dados da tabela, os valores referentes à malha hidroviária interferem de forma relevante no total? E os valores da malha ferroviária? Vamos lá, não, os valores são pequenos. O item C, sabendo que o transporte por carotagem carrega aproximadamente 160 milhões de toneladas, quantas toneladas de mercadorias são transportadas ao ano? Aproximadamente, por todos os meios de transportes, aproximadamente 5,4 milhões, bilhões de toneladas, certo? Nosso item D, usando a informação do item anterior, calcule quantas toneladas dessa produção são transportadas pela malha rodoviária. Aproximadamente, 530 milhões de toneladas. Agora, a partezinha de probabilidade, certo? Conteúdo que foi explicado também na aula passada. Felipe pegou 4 cartelas diferentes de um jogo de memória, embaralhou-as e virou-as para baixo. Em seguida, desvirou uma das cartas. O item A, qual é a chance de Felipe ter desvirado a carta que contém uma maçã? Uma maçã, ele só tem uma maçã aqui. De quantas figuras? 1, 2, 3, 4. Pronto. Ou você deixa assim, em forma de fração. Também poderia ficar em forma de decimal. Se você pegar o 1 e dividir por 4. 1 não dá para dividir para 4. Acrescento um zero, zero vírgula, né? Então, aqui dá o 2. 2 vezes 4, 8. 8 vai chegar em 10. 2. Acrescento um zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 vai chegar em 20. Zero. Eu tenho aqui um número decimal. Eu posso pegar esse número decimal e transformá-lo em porcentagem. Fazendo o quê? Pegando meu 0,25 e multiplicando por 100. Certo? A vírgula se desloca em duas casinhas. Então, fica 25%. Tranquilo? Próxima. Item B. Qual é a chance de Felipe ter desvirado uma carta que não contém uma fruta vermelha? Pronto. Qual é a que não contém uma fruta vermelha? Essa primeira e essa segunda. Duas de quantas frutas? De quatro, né? Pronto. E significa que é o quê? Ah, se há metade, então é 50%. Muito bem. Se há metade, né? Então, é 50%. O todo é 100%. Metade, 50%. Qual é a chance de obter oito como resultado? Um de quatro. Certo? Então, no caso, 25%. Pronto. Pronto. Essa daqui, gente, é só consertar aqui o item C da nossa página 118. Que esse item C é da nossa próxima questão. O item C da página 118, ele fala assim. O item C. Qual é a chance de Felipe ter desvirado a carta que contém uma pera? O item C da 118 é essa. Esse item C aqui é da questão 2 da página 118, tá certo? Olha o item C. O item C correto. Qual é a chance? Qual é a chance de Felipe ter desvirado a carta que contém uma pera? A que contém uma pera, é um, né? Um de quanto? De quatro, né? Então, no caso, eu pegando um e dividindo por quatro, posso também colocar 25%. Tá certo? Pronto. Vamos para a próxima. Isso aí foi na hora que a gente estava fazendo a mensagem. Mas esse item C é da próxima questão, tá certo? Daqui ele, ó. O item C dá dois, tá bom? Porque ele ficou duplicado lá. Mas vamos lá. Segunda questão da página 118. Sobre o lançamento de dois dados não viciados, responda as perguntas a seguir. Quanto dos possíveis resultados totalizaram 12? Só um? A chance de obter uma soma ímpar é maior que a chance de obter uma soma par? Não. As chances são as mesmas, certo? O item C. Qual é a chance de se obter oito como resultado? Cinco. De quantos? De 36. Tá certo? Qual é a quantidade de elementos do espaço amostral? O espaço amostral é tudo que tem lá no dado. Doze. Certo? Que é um dado não viciado. Três. Para a apresentação de uma escola, precisam ser formadas duplas de A1. No total, no total, 18 meninas. E 18 meninos decidiram participar da apresentação. Mais apenas 3 meninos e 4 meninas já conheciam a coreografia. O item A. Qual é a probabilidade de se escolher um aluno que já conheça a coreografia dentre todos? Tem um total, né? 36. Aí, ele tem um total aí de 7 que já conhecia os passos. Então, aproximadamente, se eu dividir aqui, eu vou obter aproximadamente 20%. Eu divido, multiplico por 100. Aí, aproximadamente, 20%. Tá certo? Qual é a quantidade de elementos do espaço amostral? Você já foi falado. Próxima. Qual é a probabilidade de se escolher uma menina que já conheça a coreografia? Aí, você vê a quantidade de meninas e o todo lá. O total de meninas e desse total, quantas meninas já conheça a coreografia. Então, aproximadamente, 22%. Certo? Página 119. Juliana vai ao cinema com sua amiga. E esta ia estar em dúvida sobre qual roupa usar. Entre as opções, estão duas calças, duas saias e cinco brusas. Quantas combinações de roupa Juliana pode fazer? É só fazer a multiplicação, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? São 20 combinações. João vai fazer um sanduíche e para isso tem 4 tipos de pães diferentes. 3 tipos de recheios, 2 tipos de molhos e 2 tipos de salada. Quantas combinações de sanduíche ele pode fazer com esses ingredientes? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Certo? Tudo bem até aí? Vamos pegar agora o nosso livro que a tia vai explicar para vocês o conteúdo de juros. Pronto. Pegue aí o livro de vocês que é o conteúdo depois dessa correção. Certo? Vamos lá. Ó. Juros. Algumas lojas, para chamarem a atenção dos clientes, coloquem em suas vitrines a seguinte frase. Aceitamos cartões de crédito. Você sabe como funcionam esses cartões? Quais são as vantagens de usar um cartão como esse? E as desvantagens? Lucro, crescimento, prejuízo e desconto. Em matemática financeira é comum calcularmos descontos, lucros, prejuízo, além de determinar taxas de crescimento. Esses cálculos são aplicações do que você já conhece sobre porcentagem. Porém, neste capítulo vamos utilizar para ampliar os conhecimentos da matemática financeira. Às vezes você está em um determinado local, compre esse determinado produto à vista e você vai receber 20% de desconto. Quanto é que você vai pagar? É isso que vamos trabalhar, certo? Determinação de lucro e crescimento. Observe a situação a seguir. Luiz comprou um aparelho de som por R$ 2.400 e deseja revendê-lo com um lucro de 15%. Por quanto Luiz deve vender o aparelho? Ó, Luiz comprou o aparelho de som por R$ 2.400. Ele quer revender com um lucro de 15%. Primeiramente, você precisa saber quanto é 15% deste aparelho, certo? Então, como é que eu faço? 15% de R$ 2.400. Vou fazer isso aqui, certo? Sempre que mostrar para a gente esse de, o de é uma multiplicação. Aí eu posso fazer o quê? Corto esses dois zeros com esses dois zeros e multiplico 15 vezes 24. 15 vezes 24, R$ 360. O que isso significa? Que ele vai, ele precisa revender esse produto com R$ 360,00 a mais. Então, o que é que eu faço? R$ 2.400,00 mais R$ 360,00. Por quanto ele vai precisar revender? Por R$ 2.760,00. Certo? Isso aí é o acréscimo, né? Porque ele vai precisar revender por R$ 360,00 a mais esse produto, que corresponde a 15% deste aparelho. Pronto. Para calcular o lucro, devemos adicionar o valor da porcentagem encontrada ao valor original, como acabamos de ver aí. Agora, o prejuízo ou desconto. Ó, observa a situação a seguir. Eduardo comprou uma blusa, que custava R$ 55,00. Como pago à vista, teve um desconto de 20%. Que valor foi pago pela Abra 1? 20% de R$ 55,00. Certo? Posso cortar 0 com 0. Divido 2 por 10, que dá 0,2, vezes 55. 0,2 vezes 55. Aí você vai obter. Obter aí o desconto, tá certo? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Pronto. Fazendo aqui, cortou 0 com 0. 2 dividido por 10, 0,2. 0,2 vezes 55, dá 11. Esse 11 aqui é justamente o preço que ele vai precisar, que ele vai ganhar de desconto. Aí você vai pegar o valor que era lá, R$ 55,00, menos R$ 11,00. Ele vai receber R$ 11,00 de desconto. Então, essa blusa, ela vai passar a custar R$ 44,00. Tá certo? Aí tem aqui embaixo. Para calcular o preço de R$ 1,00 e o desconto, devemos subtrair o valor da porcentagem encontrada pelo valor original. Pronto. A atividade que vocês vão fazer é essa. Primeiro, se foi ali e comprou uma saia por R$ 25,00 e obteve um desconto de 12%, quanto ela pagou pela saia? Vocês vão colocar agora em prática o que eu acabei de explicar. Esse aqui é um jogo educativo. Bem interessante. Abra o IORA, viu? Que se conta no livro de vocês. Certo? Então, com isso, a gente vai encerrar a nossa aula. E na próxima aula, eu vou fazer as correções da atividade de hoje. Tá certo? E vocês vão resolver essas questões que ficaram aí na agenda. Tia, todas, todas que a tia deixou aí na agenda, vocês vão realizar. Que é tudo sobre juros. Tudo que eu acabei de explicar. Tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.